Nós acompanhamos durante toda essa semana algumas apreensões envolvendo menores de idade que foram registradas pela Polícia Militar. Menores que se envolveram em assaltos, com drogas e o Conselho Tutelar de Camorão tem feito acompanhamento desses jovens, desses adolescentes que são apreendidos pela Polícia Militar. Sônia, esse trabalho que vocês têm acompanhado tem sido sempre e durante essa semana também houve esses casos aí, assim também como houve um caso da menor que havia desaparecido da cidade de Peabiru e foi encontrada na cidade de Goerê. Todos esses casos vocês acompanham? Sim, sempre passa pela gente, né? Sempre essa questão de adolescente envolvido com droga, a gente tem os locais que a gente pode estar encaminhando para internamento. Então, assim, é comum às vezes as famílias nos procurarem, em alguns casos tentando ajuda. É quando a gente tenta encaminhar para tratamento médico, para algumas clínicas e a gente tem também clínica, tem Campo Morão, na região toda e a gente tem tentado fazer esses encaminhamentos. Só que às vezes a gente esbarra muito na resistência da própria família, né? Que às vezes não quer, chega assim, ah, vamos tentar um atendimento mais pelo ambulatório, com medicação. E às vezes a adolescente já está num estágio, assim, do vício bem avançado. Às vezes só o ambulatorial não vai resolver, mas mesmo assim, aí também tem o adolescente que às vezes não quer e aí que esbarra bastante nessa situação, assim. Porque tem que, hoje em dia, assim, os tratamentos mais fáceis para se dar andamento, o adolescente tem que aceitar ajuda, a família tem que tentar apoiar nesse sentido. Então, assim, é bem complicado, porque assim, que nem você falou, está demais. Então, assim, cada dia está piorando. Eu acho que falta um pouco também de acompanhamento por parte dos pais, de estar sabendo onde é que o filho está. Muitas das vezes o pai acha que está na escola e não estão na escola, está na rua, está fumando, está usando droga. Enfim, às vezes a gente foi, né, atendeu, a polícia nos chamou para atender uma situação perto de um colégio, onde tinha vários adolescentes fazendo uso da droga. Infelizmente, às vezes, aí você chama o pai, porque quando você pega essas situações, sempre tem que chamar o responsável. Os pais se surpreendem, alguns porque não sabiam, estão trabalhando, não parem sabendo o que está acontecendo. Aí a gente sempre pede para o pai, que está sempre acompanhando, se tem uma suspeita, alguma coisa, começar a tomar mais conta, ir no colégio, ver se o filho está mesmo frequentando, porque às vezes sai de casa para frequentar, mas não está na escola, está na rua fumando. E aí, quando a polícia pega e chama a gente, o pai fica surpreso, não, mas meu filho, né, então, assim, tem que prestar atenção. Às vezes não é divulgado, mas eu sei que vocês fazem esse acompanhamento também nos colégios, muitas vezes os professores e professoras acionam vocês do Conselho Tutelar. Às vezes o aluno levou uma droga, às vezes já houve casos de um aluno ser encontrado uma arma de fogo dentro da bolsa do aluno. Isso também é preocupante. E esses casos também são acompanhados pelo Conselho Tutelar. Na verdade, assim, os que chegam até a gente, sim. As escolas, eles encaminham relatórios para a gente, escolares, sobre as faltas, sobre alguns atos que vão acontecendo dentro do colégio. E aí a gente sempre dá esse acompanhamento, né, então, assim, é comum. Hoje em dia, assim, está num nível muito alto a drogadição dentro do colégio, fora também, né, em geral. Mas, assim, a escola sempre traz, aí a gente pega e chama a família, a gente tenta encaminhar, porque a gente falou, para um tratamento ambulatorial, quando é mais simples, e algumas vezes para o internamento. Várias vezes a gente, a família às vezes pede socorro também para a gente, só que, assim, a gente não consegue internar, porque o adolescente não quer. Às vezes eles falam, não fica, e já cansou de acontecer aqui no Conselho, a gente encaminhar eles fugirem. Outro dia a gente foi encaminhar um adolescente para Maringá, levar para uma clínica, chegou dentro de Maringá e fugiu lá dentro. Então, assim, quando não quer, é complicado. Só que é muito difícil, sabe, Alencar, porque até o adolescente chegar num patamar, assim, no nível que ele fala, eu preciso de ajuda, até lá já aconteceu muita coisa ruim. Então, assim, é complicado mesmo. Só que, assim, o interessante, a gente sempre tenta trabalhar com a prevenção. O pai está sempre prestando atenção, e a mãe acompanhando a vida escolar, acima de tudo, porque uma das primeiras coisas, os primeiros sintomas que a gente fala que está fazendo uso de droga é abandonar a escola. Quando não quer mais ir para a escola, já não quer mais saber, fica em casa o dia todo. Então, os pais têm que ficar prestando atenção o tempo todo, porque uma vez que já está no meio do vício é bem mais difícil daí. Um dos casos que a gente tem acompanhado, esses dias, foi até registrado pela Polícia Militar, de um possível casal com veículo abordando crianças nas esquinas dos colégios. Houve até, me parece que um caso, que a Polícia Militar registrou de um sequestro, que o casal levou essa criança e depois acabou deixando ela próxima ao parque de exposições. É preciso também que o Conselho repasse esse alerta para os pais e para os próprios adolescentes, para os alunos que não entrem em carros de pessoas que não conhecem, não aceitem carona. Isso também tem sido uma preocupação. Tem sido uma preocupação, porque assim, na verdade, Alencar, a orientação, que nem nesse sentido, eu acho que tem que vir da casa. Claro que o Conselho vai orientar e tal, mas a obrigação de pai e mãe é sempre a obrigação de pai e mãe. Então, assim, hoje e como no passado, antigamente as coisas eram bem diferentes, mas a obrigação da educação é sempre o pai e da mãe. Então, assim, a gente tenta orientar e a gente pede que os pais também alertem as crianças, seus filhos. Olha, tem toda essa situação. A gente não sabe com que intuito que essas pessoas estão fazendo isso, né? Porque se é para passar droga, se é mesmo para sequestrar ou o que está querendo, né? Mas, assim, hoje em dia está muito perigosa a questão da droga. A gente vê adolescente na rua, há um tempo atrás a gente não via tão explícito. A gente vê e são usuários e a maioria das situações a gente tem muito o que fazer. Porque se está usando, a gente tem que tentar ajudar. Mas até que ponto aceita essa ajuda é difícil, é uma situação bem complicada mesmo.